Boa cara Por quê? Cachaça eu bebo, tem uma pergunta Mas eu falei assim, ó, mãe Nem na brincadeira, não presta Que a senhora ficou apostando Mas, mais coisa Minha gente, é mentira Que eu nunca bebi cachaça não Por quê? Nossa, arrombada O que é que você está mostrando com o dedo? Foi que você viu o jeito de janeiro? Oxe Eu vim O que é que você está mostrando? Eu vim dizer para a senhora, mãe Que o que a senhora fez Nesse Natal Está totalmente errado Totalmente errado Que a senhora não faz tipo de coisa mais não, mãe Viu? O que foi que eu fiz Natal? A senhora chegou Dormiu beba Ou a leve de um cão Que nem cachaça eu bebo Boa cara Por quê? Cachaça eu bebo Tem uma pergunta Mas eu falei assim, ó, mãe Nem na brincadeira, não presta Que a senhora ficou apostando Mais Mais coisa Minha gente, é mentira Que eu nunca bebi cachaça não Porque Oxe Nossa, arrombada Vai para ali, mãe Porque aqui está ruim Está ruim a imagem Aí está bom Está bom, está bom É Porque Falaram Foi assim, gente, ó Falaram porque O marido dela foi preso De novo Você não vai me jogar isso, né? Vai pegar na minha roupa Você não vai jogar isso, né, mãe? O quê? Aí você não vai jogar Para dar uma olhada na minha roupa, né, mãe? Não fez sua cara Mas eu terminar de falar, mulher Deixa eu terminar Eu tenho algum marido Mas não vai jogar em mim, né, mãe? Foi preso É E quem foi preso? Seu pai E quem, meu pai? Não sei E quem, não sei Ei, deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Mãe, eu vou falar, viu? Aí É Foi um problema do caralho Mãe queria vender a casa Queria viajar De qualquer jeito Eu não ia parar, né? Eu não ia parar isso Senão eu não faço mais nunca Eu não ia parar Mãe, mas assim Mas eu E E E Não tem que contar a verdade, mãe Não é verdade, não? Você disse que ia vender a casa Você não falou que estava para vender a casa Peraí, peraí, peraí Mãe, não se mexa Não se mexa Uma aranha, não se mexa É sério E agora Que eu faço essa aranha Peraí, eu vou assoprar Peraí, peraí Aí Tá mudando, mãe Quase ia morrer de novo Oi Oi Vai, pega lá É, Beto, vai sair com a minha moto, mãe Pergunte para onde ele vai, mãe Por que você vai com a moto? Oi Já derechava o televisão, amigo Oi, o aranha de novo Morreu de novo Peraí, 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 peraí Peraí Porra, mãe Não me cusbar Mãe, vai, mãe Vai para o seu lugar, vai Vamos sentar lá para não conversar Senta aí, senta aí, senta aí Senta aí um pouquinho Senta aí um pouquinho Mãe, a senhora é complicada demais, mãe Os vídeos estão dando problema com a senhora agora Os vídeos, mãe Uma hora dessa Ele não vai ver E vai postar aí E vai dar bosta Por fim da bosta Eu que mato Onde vai, viado? O chaco Ai, Cleito, Cleito Ela está vendo como você vai, Cleito Vai vir aqui Vem cá Ih, é racista Não pode nem falar isso Brincando, não pode, né? Ah, repara, mãe Nego desse safado Ai, vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Vai lá, vai lá, vai lá Tchau Ô, mãe Ô, mãe Eita, mãe Você sabe o que é isso? Sabe não, mãe Você nunca comeu na vida Sabe não Eita Olha E você? Chegou agora Chegou agora A faminha de pastora Senta ali Senta ali Eu não quero não Senta aí, pronto Sente Sente, sente Olha A família de pastora Chegou agora Débora Você acha seus vídeos? Você gosta? É É Não vai para ela não, mãe Vai para ela não cair, Débora Deixa a menina, mãe Deixa a menina Para, mãe Deixa a menina Deixa a menina Toda hora Vim fazer vídeo Que eu não gosto Sim, mãe E como foi Passou o seu ano No seu Natal? Passei desde Com o meu Qual o nome da sua minha? Deixa o menina dormir Deixa ele lá vir Ah, mas já foi, mãe Já foi Dica E, ô Peraí Ô Ô, Júlia Comeu muito a carne De noite? Bebeu muito refrigerante? Comeu, tia Não, porque ele está mentirosa Mãe, mãe Pare, mãe Deixa a menina queira Tá, mãe Comeu pouco aí Oxê, mãe Isso é para ele falar, mãe É todo É, tia Você gosta de comida Sua avó gosta? É Não é de dia não É de noite, mãe Viu? Ô, ei É, foi dormir tarde De vocês, foi? Manhã Peraí, mãe Com quem? Tirou com quem? E com ele? Por que, Calé? Fale alto Quem está ouvindo, não Eu morrendo Eu não tirei muito Por que não tirou? Ninguém me chamou Ele tem que chamar? Ai Isso que não veio Mamãe Mamãe Olha Mamãe 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 Sua filha está lhe chamando É sua filha Deu tchau Galera Galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Valeu, valeu Já entorajei um pouquinho Não, chame aí Chame aí, chame aí Chame aí Chame aí Deixa o like Vai botar o que? Deixa o like Deixa o like Olha Fala aí, fala aí, fala aí Niga Deixa o like Para nós, né Inscrever no canal, né Que é bom, né É O pastora cheguei Viu, gente? Agora é pastora cheguei Que invejoso Negão cheguei Pastora Esperei para ficar se olhando Valeu, galera Valeu, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau